O autoconhecimento Autorrespeito, autoconhecimento, autocontrole conduzem à vida da pessoa, qualquer situação na qual você se encontre é um reflexo exterior do seu estado interior de existência. Existem bilhões de pessoas no planeta e muitos tipos de personalidades diferentes, algumas são introvertidas, outras extrovertidas, algumas se guiam pela lógica e outras pelos sentimentos. Em um mundo com tanta diversidade, como aprendemos a lidar com aqueles que diferem? E como aprendemos a entender e aceitar quem nós somos? Tudo aquilo que não sabemos sobre nós mesmos está inconsciente, mas nem por isso esse desconhecido deixa de nos afetar. O autoconhecimento é o começo da sabedoria, em cuja tranquilidade e silêncio se encontram o imensurável. Quando nos dedicamos, com o coração, à busca do autoconhecimento, é inevitável que chegue um instante em que algumas mentiras que contamos para nós mesmos passem a não funcionar mais. Os disfarces até então utilizados para fortalecer o nosso autoengano já não nos servem. Inábeis com a paisagem gradualmente revelada, às vezes ainda tentamos nos apegar a alguma coisa que possa encobrir a nossa lucidez, embaraçados que costumamos ser com as novidades, por mais libertadoras que sejam. É em vão. Impossível devolver a linha ao novelo depois que a consciência já teceu novos caminhos. Existem portas que se desmancham após serem atravessadas, como sonhos que se dissolvem ao acordarmos. Não há como retornar ao lugar onde a nossa vida dormia antes de cruzá-las. Da estreiteza à expansão. Da semente à flor. Do casulo às asas, nos ensinam as borboletas. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O autoconhecimento tem um valor especial para o indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma, por meio de perguntas que lhe foram feitas, está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. O autoconhecimento tira uma máscara que nem você mesmo sabia que existia. Seu escudo superficial é destruído, e quando você acha que está vulnerável sem ele, você descobre que a sua real força estava ali o tempo todo, escondida atrás de algo inventado que nos limita. Quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos através do autoconhecimento, atuando, consequentemente, tanto mais se reduzirá a camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. Desta forma, vai emergindo uma consciência livre do mundo suscetível e pessoal do eu, aberta para a livre participação de um mundo mais amplo de interesses objetivos. Essa consciência ampliada não é mais aquele novelo egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições de caráter pessoal, que deve sempre ser compensado ou corrigido por contratendências inconscientes, tornar-se-á uma função de relação com o mundo de objetos, colocando o indivíduo numa comunhão incondicional, obrigatória e indissolúvel com o mundo. O autoconhecimento é o começo da sabedoria, portanto, o começo da transformação da regeneração. Temos a intenção de alcançarmos essa compreensão? Temos que questionar a vida, o total processo da existência, o verdadeiro significado da vida, para sermos livres.